O Nex me ofereceu a travessia de graça, se eu atravessasse as drogas pra ele, mas eu não aceitei. Eu falei que drogas eu não ia levar nunca, jamais, sabe? E ele me deu uma bolsa, uma bolsa falando que era coisas de estimação da mãe dele. Eu examinei essa bolsa, olhei e não tinha nada dentro. Eu falei pra ele que você seria capaz de identificar a quadrilha. Eu falei pra ele que você seria capaz de identificar a quadrilha. Eu falo o que você sabe, Sol. Essa quadrilha de coiotes que me trouxe, o Alex, eles têm uma chefe. Eu falei pra ele que você seria capaz de identificar a quadrilha. O chefe da quadrilha se chama Janira Pimenta. Eu lembro o que se chama Janira Pimenta. Ele... Ele diz que tá por perto. Olhando pra você. Eu sei. Eu sei que ele tá. E ele tá mostrando... Tá mostrando as pedras. São diamantes. E tá mostrando o boi. Esse boi vai conduzir você até os diamantes. Quando? É uma mulher que vai marcar o dia. É uma mulher que... É uma mulher que... É uma mulher que vem de outras vidas. Tem outras vidas que vocês já se desencontraram e cometeram os mesmos erros. Eu sei de que ele tá falando. Eu sei. Essa mulher tá voltando... Tá voltando pra cumprir o karma dela e fazer com que você cumpra o seu. Eu sei de que ele tá voltando pra cá, pra boiadeiro, né? Ele não tá mais aqui. É ela. É essa mulher aqui que eu vi entrando num hotel em Juárez. Como o meu cliente disse, essa é a mulher que ela viu em Juárez, em Juárez. Ô, mas pelo amor de Deus, o que é isso? Que besteira é essa, ô? É isso que o meu pai falou através do médico. Que se eu montasse o bandido, o bandido ia me direcionar até o diamante que o meu pai falou que ia trazer lá daquele garimpo. Quer dizer, se eu montar o bandido, eu vou me dar bem. É o que eu tenho pra mim, ô. Ô, mas eu também tenho isso aí. Eu também acho isso aí mesmo, hein? Ah, mas senão vai dar. Só aí que eu fiquei meio cabrilo, viu? Ele falar que ela só tá voltando aqui pra fazer com que eu pague um karma? Ô, meu Deus do céu. Oh, my God, hein? Pra que simplificar se pode complicar, né? Pois é, isso cara... Ó, eu tô achando sabe o quê, tio? Que se ela voltar, você vai deixar a Simone pra ficar com ela, ô. O meu medo é esse, né, Dinho? Agora, será que eu vou ter uma cabeça a morte pra fazer uma coisa dessas? Porque eu não quero fazer uma coisa dessas de jeito nenhum, viu? É o médium mesmo que falou. Vocês já viveram tanta vida e erraram todas elas, pra que eu voltar? Ó, se essa história aí de pagar o karma isso aí for verdade, ó... Eu não sei não, viu, Tião? Isso quer dizer que ela vai te fazer sofrer, não é isso não? Pra mim é, né? E eu... Tião. Ah, eu não comenta nada não, viu? Ô, sou doido. Ô, eu vou lá fazer minha doma. Vai. Ei, Simone. Epá. Oi. Como é que foi? Foi bom. Seu pai veio de novo? Veio. O quê que ele falou dessa vez? Ah, não... Falou nada demais, não. Mesma coisa de sempre. Quer dizer, não falou nada demais. Falou que o boi bandido vai me conduzir até o jamante que meu pai me prometeu que ia trazer do garimpo. Tá vendo, Tião? Quando você vai lá, você fica todo impressionado. Você não vai montar o touro bandido, Tião. Eu não vou deixar. Pode tirar isso da cabeça. Eu tô falando que eu vou montar, Simone. Mas parece que você tá assim. Foi tudo muito bem, Sol. Você acha que eu tenho chance? Pode ter certeza que tem. A gente vai ficar sabendo quando da resolução do juiz. Ainda hoje você vai ter uma posição sobre isso. Vamos esperar. Você tem visto o Ed? Ele sempre me procura pra saber de você. E como é que ele tá? Tá triste, abatido. Mas tá bem natural, Sol. Ele foi pego completamente de surpresa. Quando ele achava que tava tudo bem, que os problemas estavam todos resolvidos. Você acha que ele tem muita mágoa de mim? Mágoa? É, o Ed tava com um namoro que era praticamente um casamento, né? Fiz ele largar tudo pra ficar comigo. Agora eu tô aqui. Ele tá lá, sozinho. Sol. O Ed ama você. Por mais que ele esteja magoado, veja bem, eu não sei se ele está. Nós não temos intimidade pra essas confissões. Uma coisa pra mim é muito clara. Ele ama você. Eu lembro que ele prepara logo, né? Tá, então. Cadê. Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto